Boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês um artigo de Ludwig von Mises chamado O que os nazistas copiaram de Marx Esse artigo, ele é... ele foi publicado no dia 11 de novembro de 2017 no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil e ele é, na verdade, um... excerto? excerto? um trecho de um governo de um texto de um livro do Mises chamado O Governo Onipotente Esse livro é um livro que o Mises faz toda a análise da queda do liberalismo na Alemanha e da ascensão do governo nazista Ele mostra que isso surgiu por conta de muitas ideias É um texto muito interessante é um texto que mostra como o nazismo era realmente socialismo como os socialistas negam Então, eu recomendo a leitura desse livro O link pra ele vai estar aqui na descrição Infelizmente, o livro só tem em inglês Então, espero que vocês encarem o desafio É um livro muito bom Eu comecei a ler esse livro Eu não terminei Ficou empacado com um monte de leituras Estou olhando agora pra minha escrivaninha cheia de livro atrasado pra ler E estou me... Estou me castigando Então, eu espero que vocês gostem do artigo Ludwig von Mises O maior economista de todos os tempos O que os nazistas copiaram de Marx? O marxismo afirma que a forma de pensar de uma pessoa é determinada pela classe a que pertence Toda classe social tem sua lógica própria Logo, o produto do pensamento de um determinado indivíduo não pode ser nada além de um disfarce ideológico dos interesses egoístas da classe a qual ele pertence A tarefa de uma sociologia do conhecimento segundo os marxistas é desmascarar filosofias e teorias científicas e expor o seu vazio ideológico A economia seria um expediente burguês e os economistas são psicofantas do capital Somente a sociedade sem classes da utopia socialista substituirá as mentiras ideológicas pela verdade Este polilogismo, posteriormente assumiu várias outras formas O historicismo afirma que a estrutura lógica da ação e do pensamento humano está sujeita a mudanças no curso da evolução histórica O polilogismo racial atribui a cada raça uma lógica própria O polilogismo, portanto, é a crença do que há uma multiplicidade de irreconciliáveis formas de lógica dentro da população humana E estas formas estão subdivididas em algumas características grupais Os nazistas fizeram amplo uso do polilogismo Mas os nazistas não inventaram o polilogismo Eles apenas criaram seu próprio estilo de polilogismo A lógica da mente Até a metade do século XIX ninguém se atrevia a questionar o fato de que a estrutura lógica da mente era imutável e comum a todos os seres humanos Todas as inter-relações humanas são baseadas nesta premissa de que há uma estrutura lógica uniforme Podemos dialogar uns com os outros apenas porque podemos recorrer a algo em comum a todos nós A estrutura lógica da razão Alguns homens têm a capacidade de pensar de forma mais profunda e refinada do que outros Há homens que, infelizmente, não conseguem compreender um processo de inferência em cadeias lógicas de pensamento dedutivo Mas, considerando-se que um homem seja capaz de pensar e trilhar um processo de pensamento discursivo ele sempre aderirá os mesmos princípios fundamentais de raciocínio que são utilizados por todos os outros homens Há pessoas que não conseguem contar além de três Mas sua contagem, até onde ele consegue ir não difere da contagem de Gauss ou de Laplace Nenhum historiador ou viajante jamais nos trouxe nenhuma informação sobre povos para quem há e não há fossem idênticos ou sobre povos para que não conseguissem perceber a diferença entre afirmação e negação Diariamente, é verdade as pessoas violam os princípios lógicos da razão Mas qualquer um que se puser a examinar suas deduções de forma competente será capaz de descobrir seus erros Uma vez que todos consideram tais fatos inquestionáveis Os homens são capazes de entrar em discussões e argumentações Eles conversam entre si Escrevem cartas e livros Tentam aprovar ou refutar A cooperação social e intelectual entre os homens seria impossível se a realidade não fosse essa Nossas mentes simplesmente não são capazes de imaginar um mundo povoado por homens com estruturas lógicas distintas entre si ou com estruturas lógicas diferentes da nossa Surge Marx Mesmo assim, durante o século XIX esse fato inquestionável foi contestado Marx e os marxistas entre eles o filósofo proletário Jetsgen ensinaram que o pensamento é determinado pela classe social do pensador e que o pensamento produz não é a verdade mas apenas ideologias Esta palavra significa no contexto da filosofia marxista um disfarce dos interesses egoístas da classe social a qual pertence o pensador Por conseguinte seria inútil discutir qualquer coisa com pessoas de outra classe social Não seria necessário refutar ideologias por meio do raciocínio discursivo Ideologias devem apenas ser desmascaradas denunciando a classe e a origem social de seus autores Assim, os marxistas não discutem os méritos das teorias científicas Eles simplesmente revelam a origem burguesa dos cientistas Os marxistas se refugiam no polilogismo porque não conseguem refutar com métodos lógicos as teorias desenvolvidas pela ciência econômica burguesa Tampouco conseguem responder as inferências derivadas dessas teorias como as que demonstram a impossibilidade prática do socialismo Dado que não conseguiram demonstrar racionalmente a validade de suas ideias nem a invalidade das ideias de seus adversários eles simplesmente passaram a condenar os métodos lógicos O sucesso deste estratagema marxista foi sem precedentes Ele se tornou uma blindagem contra qualquer crítica racional à pseudo-economia e à pseudo-sociologia marxistas Ele fez com que todas as críticas racionais ao marxismo fossem inócuas Foi justamente por causa dos truques do polilogismo que o estatismo conseguiu ganhar força no pensamento moderno O polilogismo é incoerente O polilogismo é tão inerentemente sem sentido que é impossível levá-lo consistentemente às suas últimas consequências lógicas Nenhum marxista foi corajoso o suficiente para derivar todas as conclusões que seu ponto de vista epistemológico exige O princípio do polilogismo levaria à inferência de que os ensinamentos marxistas também não são objetivamente verdadeiros mas sim apenas afirmações ideológicas Mas isso os marxistas negam Eles reivindicam para suas próprias doutrinas o caráter de verdade absoluta Jetsgen ensina que as ideias da lógica proletária não são ideias partidárias mas sim o resultado da mais pura e simples lógica Ou seja, a lógica proletária não é ideologia mas sim uma lógica absoluta Os atuais marxistas que rotulam seus ensinamentos de sociologia do conhecimento dão provas de sofrerem desta mesma inconsistência Um de seus defensores, o professor Mannheim Procura demonstrar que há certos homens os intelectuais não engajados que possuem o dom de aprender a verdade sem serem vítimas de erros ideológicos Claro, o professor Mannheim está convencido de que ele mesmo é o maior dos intelectuais não engajados Você simplesmente não pode refutá-lo Se você discorda dele você estará apenas provando que não pertence à elite dos intelectuais não engajados e que seus pensamentos são meras tolices ideológicas Os nazistas copiaram a lógica Os nacionalsocialistas alemães tiveram de enfrentar o mesmo problema dos marxistas Eles também não foram capazes nem de demonstrar a veracidade de suas próprias declarações e nem de refutar as teorias da economia e da praxeologia Consequentemente, eles foram buscar abrigo no polilogismo já preparado para eles pelos marxistas Sim, eles criaram sua própria marca de polilogismo A estrutura lógica da mente dizem eles é diferente para cada nação e para cada raça Cada raça ou nação possui sua própria lógica e, portanto, sua própria economia matemática, física, etc Porém, não menos inconsistente do que o professor Mannheim o professor Tirala seu congênero e defensor da hipestemologia ariana declara que as únicas lógica e ciência verdadeiras corretas e perenes são as arianas Aos olhos dos marxistas Ricardo, Freud, Bergson e Einstein estão errados porque são burgueses Aos olhos dos nazistas estão errados porque são judeus Um dos maiores objetivos dos nazistas é libertar a alma ariana da poluição das filosofias ocidentais de Descartes, Ruhm e John Stuart Mill Eles estão em busca da ciência alemã Arteigen ou seja, da ciência adequada às características raciais dos alemães Como hipótese suponhamos que as capacidades mentais do homem sejam resultado de suas características corporais Sim, não podemos demonstrar a veracidade dessa hipótese mas também não é possível demonstrar a veracidade da hipótese oposta conforme expressada pela hipótese teológica Somos forçados a admitir que não sabemos como os pensamentos surgem dos processos fisiológicos Temos vagas noções dos danos causados por traumatismos ou por outras lesões infligidas em certos órgãos do corpo Sabemos que tais danos podem restringir ou destruir por completo as capacidades e funções mentais dos homens Mas isso é tudo Seria uma enorme insolência afirmar que as ciências naturais nos fornecem informações a respeito da suposta diversidade da estrutura lógica da mente O polilogismo não pode ser derivado da filofisiologia ou da anatomia e nem de nenhuma outra ciência natural Nazistas e marxistas têm o mesmo problema Nem o polilogismo marxista e nem o nazista conseguiram ir além de declarar que a estrutura lógica da mente é diferente entre as várias classes ou raças Eles nunca se atreveram a demonstrar precisamente no que a lógica do proletário difere da lógica burguesa ou no que a lógica ariana difere da lógica dos judeus ou dos ingleses Rejeitar a teoria das vantagens comparativas de Ricardo ou a teoria da relatividade de Einstein por causa das origens raciais de seus autores é inócuo Primeiro, seria necessário desenvolver um sistema de lógica ariana que fosse diferente da lógica não ariana Depois, seria necessário examinar ponto a ponto Estas duas teorias concorrentes e mostrar onde, em cada raciocínio são feitas inferências que são inválidas do ponto de vista da lógica ariana mas corretas do ponto de vista não ariano E, finalmente, seria necessário explicar a que tipo de conclusão e substituição das erradas inferências não arianas pelas corretas inferências arianas deve chegar Mas isso jamais foi e jamais será tentado por ninguém O professor Tirala, um loquaz defensor do racismo e do polilogismo ariano não diz uma palavra sobre a diferença entre a lógica ariana e a lógica não ariana O polilogismo, seja ele marxista ou nazista jamais entrou em detalhes O polilogismo possui um método peculiar de lidar com opiniões divergentes Se seus defensores não forem capazes de descobrir as origens e o histórico de um oponente eles simplesmente o rotulam de traidor Tanto marxistas quanto nazistas conhecem apenas duas categorias de adversários Os alienados Sejam eles membros de uma classe não proletária ou de uma raça não ariana Estão errados porque são alienados E os opositores que são de origem proletária ou ariana estão errados porque são traidores Assim, eles levianamente descartam o incômodo fato de que há divergências entre os membros daquela que dizem ser sua classe ou sua raça Contradições nazistas Os nazistas gostam de contrastar a economia alemã com as economias judaicas e anglo-saxônicas Mas o que chamam de economia alemã não difere em nada de algumas tendências observadas em outras economias A economia nacional socialista foi moldada tendo por base os ensinamentos do genovês Sismond e dos socialistas franceses e ingleses Alguns dos mais velhos representantes dessa suposta economia alemã apenas importaram ideias estrangeiras para a Alemanha Friedrich Liszt trouxe as ideias de Alexander Hamilton à Alemanha Hildebrand e Brantano trouxeram as ideias dos primeiros socialistas ingleses A economia alemã Arteigen é praticamente igual às tendências contemporâneas observadas em outros países como, por exemplo, o institucionalismo americano Por outro lado, o que os nazistas chamam de economia ocidental e, portanto, Achtfremd, estranho à raça é em grande medida uma conquista de homens a quem nem mesmo os nazistas podem negar o termo alemão Os economistas nazistas gastaram muito tempo pesquisando a árvore genealógica de Karl Menger à procura de antepassados judeus Não conseguiram É um despaltério é querer explicar o conflito que há entre, de um lado, a genuína teoria econômica e, de outro, o institucionalismo e o empiricismo histórico como se fosse um conflito racial ou nacional Conclusão O polilogismo não é uma filosofia ou uma teoria epistemológica É apenas uma postura de fanáticos de mentalidade estreita que não conseguem conceber que haja pessoas mais sensatas ou mais inteligentes que eles próprios Tampouco é o polilogismo algo científico Trata-se da substituição da razão e da ciência pela superstição É a mentalidade característica de uma era caótica Artigo extraído do livro Omnipotent Government The Rise of Total State and Total War Originalmente publicado em 1944 Este é o artigo Então, Mises está fazendo uma crítica à escola de Frankfurt em 1944 Mises está fazendo uma crítica ao marxismo E sabe quando alguém chama você de burguês, de fascista, de machista, de branco heteronormativo Heterossexual E falam que por causa disso você está errado? É nisso aqui que eles estão se baseando É numa coisa chamada polilogismo Polilogismo é uma palavra que vem de polilógica Logismo, lógica Polivários Ou muitos Ou seja, a lógica é diferente para cada povo É diferente para cada classe É diferente para cada gênero, para cada raça e por aí vai É, dá um pouco de preguiça de discutir com essas pessoas, né? Você tem que primeiro mostrar que eles são incoerentes Ou seja, se você é negro, a sua lógica é uma Se você é branco, a sua lógica é outra Se você é gay, a sua lógica é uma Se você é hétero, a sua lógica é outra Se você for gay e branco, qual das lógicas você vai usar? E se você for negro e rico? E se você for mulher e branca? E se você for... Então existem todas essas combinações de lógica diferentes? Vários eixos diferentes? E como cada um deles se comporta em relação aos outros? E como cada um deles mostra que a lógica... A lógica aristotélica é errada? Essas são as contradições do pensamento... Como é que fala? Polilogista? E é um sistema de argumentação que a esquerda usa incansavelmente Incansavelmente Eles não param de usar isso Ao invés de eles refutarem você usando racionalidade, dedução e lógica Eles falam que a sua lógica é burguesa Que a sua lógica não se aplica Que você tem um pensamento ideológico Eles te acusam de vários rótulos Mas eles não combatem a sua teoria Eles te acusam de tudo quanto é coisa Te mandam até estudar Mas... Eles não... Mostram onde você está errado E essa demonstração Não... Não vai existir Não tem como existir Porque essa demonstração não é lógica Porque ela nega a própria lógica Entenderam? É como se alguém falasse assim Olha, você não pode usar matemática para fazer isso Você tem que usar outra coisa Você tem que usar a matemática proletária Ah tá, e como que ela é? Vai se ferrar Você é burguês E eles não te mostram como que é essa matemática Eles não expõem como que é isso E ainda assim Você tem algumas ciências que são mais objetivas que outras Física, química, matemática Matemática até usada como linguagem Se alguém mostrar Que a lógica é diferente De um indivíduo para outro Então A matemática vai passar a não ser mais aplicada? Existe uma matemática burguesa E uma outra matemática proletária? Uma física para cada um Porque a física Ela é o estudo da natureza A química também A natureza é objetiva A natureza Ela tem características objetivas Se eu soltar Se eu me jogar do meu quarto Eu moro no décimo andar Se eu me jogar do meu quarto Eu vou cair no chão Com uma dada velocidade E vou causar um dado impacto Eu posso não conseguir calcular isso Mas O impacto é um Se eu me jogar de novo Se eu me jogar de novo Se eu conseguir me jogar de novo O impacto vai ser muito semelhante Porque tem muitas características Do matiz Assim Eu vou perder um pouco de sangue Na primeira queda Então A minha massa pode ser diferente Não sei o que Tem muitos aspectos aí Que estão se alterando Mas dado que as condições Sejam idênticas O resultado vai ser o mesmo O polilogismo nega esse resultado Ele fala que esse resultado É fruto De uma lógica burguesa Claro que não Claro que não A realidade é objetiva A sua percepção da realidade Pode ser subjetiva Mas a realidade É uma só Ela não vai mudar A realidade está dada Está aí Você pode interpretar Essa realidade De maneiras diferentes Você pode interpretar Essa realidade À luz De maneiras diferentes Mas Se você Contradiz A realidade A gravidade A sua ciência Não tem muita validade Não Se você joga Um corpo Ele vai se afastar Da terra Porque a gravidade É pra cima Na minha ciência Essa ciência Ela descreve A natureza Não Então olha Existem teorias melhores Que vão descrever A natureza Do que a sua Então a sua Está simplesmente Descartada A gente não A gente não tem como Usar isso A gente não tem como Construir nada com isso Ah que legal Estudo interessante Não sei o que A gravidade pra cima Tá Mas isso não se verifica Na realidade Isso é diferente Da objetividade Da realidade Esse tipo de coisa Eu vou criar uma lei Da gravitação universal Na qual Essa lei demonstra Na qual Essa lei propõe Que os corpos Com massa Se afastam Ao invés De se atraírem Legal Vamos testar Essa teoria Vamos ver se ela Realmente se sustenta Olha Ela não se sustenta Ela não funciona O Bombawerk Ele dá um exemplo Muito legal Falando o seguinte Olha Quando você tem Uma Uma teoria Você consegue Usar uma teoria Doida Da maneira que for Ele fala assim Eu vou colocar Duas teorias concorrentes A teoria do Newton Da gravitação universal Podemos até Incrementar ela E falar Da relatividade Geral Com a teoria Do Einstein E Usar essa Como a teoria Número 1 A teoria Número 2 Ela vai propor Que a gravidade Na verdade É a existência De pequenos duendes Que puxam as coisas Para baixo Essa é a teoria São pequenos duendes Invisíveis Legal Vamos testar A teoria Dos duendes Ah não A gente não consegue Porque a gente não consegue Ver esses duendes A presença deles É desconhecida Para todos nós Legal O que a gente pode Derivar Dessa teoria O que a gente pode Construir Em cima Dessa teoria Ah Não sei Não Não muita coisa Hum Tá E da teoria Do Newton O que a gente pode Construir a partir dela A gente pode Construir algumas coisas A gente consegue Calcular qual vai ser A aceleração De um corpo A partir da massa Dele A gente vai Permitir A gente vai conseguir Entender Por que é que Os Por que é que As estrelas Giram Em órbitas Elípticas Uma em torno Das outras A gente vai Entender Por que é que O formato Dos planetas É redondo A gente vai Entender Por que é que Tudo geralmente Gira Quando está no espaço A gente vai conseguir Calcular um monte De coisas Tem muita Precisão Ah legal Bom São duas teorias Concorrentes Eu não consigo Refutar A teoria Dos Duendes Invisíveis A teoria Da gravitação Dos duendes Invisíveis Eu não consigo Refutar Essa teoria De forma Alguma Não dá Porque eu não consigo Medir Não consigo Mostrar que ela Está errada A manifestação Dela pode ser Igualzinha A manifestação Do Newton A manifestação Da teoria Do Newton Mas eu não consigo Desmentir ela Agora Você Você É um cientista Você é um engenheiro Você vai construir Um foguete Para sair da terra Qual teoria Você vai usar A teoria do Newton É óbvio Por que? Porque ela te dá Muito mais explicação Muito mais precisão E explica o mundo De uma forma Mais Como é que eu posso falar? Objetiva É uma teoria Que se expõe mais Se arrisca mais E ela encontra Menos problemas De De constatação De medição Por exemplo Ah tá Esses gnomos Esses duendes Eles vivem no espaço Eles sobrevivem no espaço Ah vivem Ah e por que Eles vivem no espaço Ah eu não sei Ah tá legal Eles vivem Eles estão em todos Os planetas Ao mesmo tempo Ah sim estão Porque tem gravidade Nesses lugares Ah tá legal E qual que é a população deles? Existem quantos deles? Ah não sei Hum legal E se eu criar Um sistema Super complexo Que usa a gravidade Eu colocar várias coisas Carrindo Esses duendes Vão Puxar Para o chão Todas essas coisas? Ah sim sim Isso é E sabe Essas perguntas Você vai fazendo E o defensor Dessa teoria Vai encontrando Alguma dificuldade De responder Realmente Eu não tinha pensado nisso Puxa São problemas Que tem a minha teoria Que eu não tinha antecipado Enquanto a teoria Do Newton Fala Olha O corpo tem uma característica Eu não sei Eu não sei como Que é essa característica Mas eu sei Que essa característica Eu vou dar o nome De massa Para ela E eu percebi Que ela atrai Outras coisas Com essa mesma característica Essa característica Massa Então coisas com massa Atraem massa Ah legal Mas por que? Olha Eu não sei por que Aí vem um cara Chamado Einstein E fala Olha Essa coisa chamada Massa Ela distorce Um tecido Que eu estou chamando De espaço Tempo E como se fosse Um tecido E você E isso Atrai outras coisas Ah que legal Ah então Isso aqui é gerando Uma distorção Então quanto maior A massa Mais fundo Esse negócio E mais 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 forte É essa atração É isso mesmo? É isso mesmo A gente consegue Medir isso? Consegue Olha só que legal Eu fiz uns testes Aqui Umas medições E realmente Isso que eu propus Está funcionando Até agora Está funcionando Olha que legal Realmente Dá para utilizar isso Você consegue Você consegue Prever Quanto que Quanto que Se eu te fornecer Uma massa Você consegue prever Qual que vai ser A atração Que ela vai ter Ah eu consigo Vamos testar? Vamos Uma massa De um quilo Qual é a gravidade Que isso aqui vai gerar? Ah vai gerar Uma gravidade de tanto Vamos medir Olha é verdade Funcionou Caramba Você está acertando Então isso Você vê teorias Que são superiores Umas às outras E o problema É quando você tem teorias Que caem em contradição Essas teorias Polilogistas Logísticas Polilogísticas Ou polilogismas Não sei Essas teorias Que se usam De polilogismo Resolvi meu problema Elas Caem em contradições O tempo todo Elas tem muitos Problemas de contradições Assim Você ataca O indivíduo Você não ataca O que ele está falando Então quer dizer Que se for um indivíduo Diferente Falando a mesma coisa A validade Daquela afirmação Vai ser diferente? Isso está Completamente errado Uma Uma afirmação A validade Citando o Leandro Nalloch A validade De uma afirmação Não depende De quem está dizendo Se um marxista Disser Que O copo Que eu estou segurando Está completamente vazio E eu digo Para vocês Que está Eu não vou Discordar Não é isento De Ideologia Então na verdade O que você fala Não vale Espera aí Você está dizendo Que Eu estou concordando Com você E você está dizendo Que o que eu falo Não vale Então o que você fala Fala também não vale Porque eu estou dizendo É a mesma coisa Não, mas a minha lógica É diferente da sua Como assim? Sabe? Esse que é o problema É nisso que você cai Então Eu espero que a discussão Tenha sido interessante Para vocês O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Se divertido Espero que vocês tenham Aprendido Espero que vocês tenham Se Entretido E uma boa noite